Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Dudinha Costa, tô de volta com mais um vídeo E hoje eu vim trazer o vídeo mais esperado do ano Assim, vocês me pedem muito, muito pra fazer sempre que a gente tá nessa época de final de dezembro e janeiro Que é o meu material escolar de 2018 E esse ano o meu material escolar é de unicórnios Então vamos lá? Então gente, eu vou começar pela minha mochila Que é de unicórnios, é claro, né? E ela é cheia dos emojis de unicórnios Que apesar de ser um emoji antigo, que é o mais bonito, já que atualizou o WhatsApp E mudaram os unicórnios Mas enfim, eles são muito fofos Olha aqui que lindos E tem um chaveiro pra completar, né? Que é esse unicórnio aqui Eu acho que é igual, né? E de lancheira eu vou usar essa bolsa aqui Que ela é da Riachuel Ela está escrito One day I will be a unicorn E tem um unicórnio, é claro, né? Ela é assim por dentro A mochila veio com esse estojo Que é da mesma estampa, né? Cheio de unicórnios E ele é pequeno Então aqui eu só deixei as coisas que eu vou usar mais assim no dia a dia E são as canetas e os lápis Que eu vou mostrar aqui pra vocês Tem essa lapiseira aqui azul Que ela é da Faber-Castell 07 Tem duas canetas em gel Que na verdade eu já usei bastante ela Só que ainda tem, então Tem as canetas coloridas, é claro, né? Porque não podemos dispensá-las Quatro canetas coloridas da Faber-Castell Tem uma borracha Gente, eu acho desnecessário comprar borracha bonitinha e tal Porque ela vai ficar feia em algum momento Então eu vou comprar de personagem essas coisas Mas eu comprei essa daqui da Stundler Essas canetas normais da Bic Que são simplesinhas, mas são boas E umas canetas fofinhas também, né, gente? Que são essas de vaca Que tem mais delas Só que eu vou trocando pra não levar tudo de uma vez, sabe? Mas elas são assim, ó São de ponta fina Muito, muito lindas Tem esses lápis aqui que eu comprei, gente Eu comprei porque eles parecem aqueles lápis americanos Que a gente vê em filme, sabe? Só falta borracha vermelha na ponta que fica igualzinho Mas são HBs e eu acho muito bom Então eu comprei quatro desses Também tem um lápis borracha A escola pediu Essa caneta aqui da Compactor Eu comprei uma preta Porque ano passado eu comprei uma Que durou um semestre inteiro E eu também comprei uma caneta Nankin Só que essa da Compactor também serve pra contornar desenho Tem essa caneta que eu tenho faz um tempo já Mas ela voltou à moda agora Que é a famosa caneta que apaga É muito legal, gente Só que, tipo, eu não comprei preta nem azul Assim, pra usar nas provas Eu comprei a rosa mesmo Só que eu só comprei Eu não sei o que eu comprei Também tem esse marca-texto azul Ele é muito lindo, gente Olha só essa embalagem Eu gostei da cor também É muito fofo E por último desse estojo Tem esse corretivo em fita Agora vamos para o outro estojo Que é esse estojo aqui Que também é da Riachuelo Como ele não tem divisório Eu só comprei estojinhos pequenos Pra separar as coisas Eu guardei todos os meus post-its Esse aqui tem em quadradinhos também Retângulo Retângulo menor Tem outro estojo pequenininho Que também é de unicórnio Olha E ele tem as canetinhas Esse ano eu comprei canetinhas vai e vem Sabe? Acho que todo mundo sabe como é o vai e vem Que você aperta e a ponta não afunda Dentro desse estojo também tem giz de cera Ele é da Minnie Ó, você gira aqui embaixo É muito legal, ó Também tem outro estojinho aqui dentro Que é esse da Coca-Cola Tem esses Minnie Maca Textos Que são muito fofinhos Eles são tipo ninjas, entendeu? Olha aqui É muito fofo Opa Aí tem também réguas Que é esquadro e transferidor Tem essa caneta aqui, gente Muito linda Que é em forma de rosa Antes que vocês me perguntem Eu ainda tenho franja, tá? Ela só tá escondida aqui Mas é porque tá muito calor É, continuando Tem essa caneta aqui Que ela é tipo caneta nanquim Ela é preta e tem a ponta fina Mas é em formato de rosa E eu comprei azul Eu achei muito linda Tem a tesoura Minha companheiríssima de muitos anos O apontador Que é esse daqui da Faber Castell E aqui tem os lápis de cor Que eu comprei de 24 cores E aqui também tem colas No bolsinho da frente Tem mais post-its Esses ainda estão na embalagem Esse é igual aquele E também tem esse post-it aqui Que eu comprei na Daiso Ele é muito fofo Porque ele é em forma de chocolate Olha, até parece embalagem de chocolate mesmo E ele é assim por dentro, ó Aqui nós vamos ver a parte mais legal Dos vídeos de material escolar, né Que são os cadernos Eu vou começar pelo menor Que eu comprei esse caderno aqui Ele é assim por dentro, ó Tem um lugar pra você colocar, né Um bolsinho Eu comprei ele pra ser agenda E a folha dele é assim Muito legal, gente Eu achei muito fofo Tem o caderno principal Que esse é de 10 matérias Ele é esse de unicórnio também Olha, por dentro ele é assim Tem essa parte com o bolsinho Tem os adesivos E tem a folha dele Pra escrever que é assim Eu comprei outro caderno Que eu sempre compro Um caderno pra fazer resumo E eu comprei esse daqui da Floroni Que tem um unicórnio Aí, gente, muito fofinho Tem esse bolso assim E tem os adesivos E a folha Que é assim Muito lindo Olha, tem os detalhezinhos aqui Pra pôr a data Aqui tem folhas almasso, né Esse que ela pediu Mas eu comprei essa plancheta aqui Pra fazer resumos em folha, sabe Que fica mais fácil E tem essa pasta aqui, gente Que eu usei ela no passado Mas esse ano eu colei um unicórnio Pra combinar com o resto do material Só que eu ainda vou passar Papacontact assim por cima Pra durar, né Mas enfim Eu tô mostrando aqui pra vocês E a pasta é sanfonada, gente Essa pasta, sabe o que é uma coisa Que salva a sua vida? O ano inteiro Essa pasta foi minha melhor amiga Assim, sabe? É muito melhor do que você Comprar uma pasta só E me tirar tudo Gente, além dessa mochila de unicórnio Também tem essa mochila aqui Que eu... Peraí, deixa eu fechar, né? Se essa sujar Eu posso usar essa Mas é porque eu achei muito linda Então eu resolvi Obrigada, Safira Porque eu achei muito bonita E ela tem tudo que eu gosto São vários desenhos Tem um raio de Harry Potter Tem um unicórnio Abacaxi de How I Met Your Mother É... Arco-íris Diamante Porque eu brilho muito, né, gente? Tirando algumas dúvidas Antes que vocês me perguntem Nos comentários Eu tenho 12 anos Eu vou fazer 13 em abril Vou pro oitavo ano E estudo de tarde Então, gente Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Aqui embaixo Que me ajuda muito E de clicar no pontãozinho De se inscrever Porque assim você vai ficar Por dentro de tudo Que acontece aqui no canal Se você gostou desse vídeo Comente a sua opinião Críticas construtivas O que você quiser Beijos super especiais Para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON